Então, ou me obedece, ou todo mundo se entera que você é um criminoso. Por isso, o que me dói no mais profundo, talvez o melhor é que terminemos com isso que apenas começa. Que maluco! Eu tenho a minha amiga, tá? Gente, o Jerônimo é um tonto, né? Ele quer mesmo cantar de gado justo na Genebra. Coitada. E ela vai acabar com ele sem nem pensar duas vezes. O coitado vai colocar o rabinho entre as pernas logo logo. Poxa, gente. Outra coisa. Depois de toda aquela declaração linda que o Kenzo fez pra Ana de ontem, ela vai decidir terminar a relação. Poxa, eu fiquei com peninha do Kenzo agora, né? Tadinho. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai deixar a Ana de terminar? Ou vai lutar por ela? E a pobre da paz, gente. Que se não bastasse ter apanhado da filha ontem, que ela levou um sacode. Levou a menina até o grupo de mães que buscam seus filhos perdidos. E pelo que acabou, o povo cheio, né? Cheio de mães, acabou descobrindo que a Max não é filha dela e que ela foi vítima de mais uma ação da Genebra. Coitada da paz, é só paulada pra ela, né, gente? Mas e aí? Comentem aí o que vocês acharam no capítulo, da chamada do capítulo de hoje da novela El Amor no Tienere Seta. Escrevam aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa novela. Se vocês gostam do Rio do Jesus, se vocês querem mais conteúdos, escrevam aqui que eu quero saber muito o comentário de vocês, tá bom? E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, já peço que vocês deixem nos comentários o que estão achando. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ativem o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos que postarmos aqui no canal, tá bom? Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que o nosso canal cresça cada vez mais e possamos chegar à marca de 10 mil, 30, 50, 100 mil inscritos aqui no canal do Ró, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!